Olá, meu nome é Priscila, eu sou a coordenadora de projetos do Centro Nacional Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção. Bem-vindo de volta à nossa série de vídeos. Hoje eu estou super feliz e honrada em convidar você para a Conferência Nacional sobre Saúde e Comportamental dos Latinos de 2022. Equidade em Saúde e Comportamental Latina, Juntos Podemos. A conferência acontecerá nos dias 15 e 16 de setembro de 2022, em Las Vegas, Nevada, no Hotel e Cassino Sahara. A Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, NAUBA, e os Centros Nacionais Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias e Prevenção oferecem essa conferência de dois dias como uma oportunidade para destacar os dados mais recentes e mais relevantes sobre saúde mental com foco nas comunidades hispânicas e latinas. Em setembro, nós também vamos comemorar o Mês da Herança Hispânica, o Mês Nacional de Recuperação e o Mês de Conscientização sobre a Prevenção do Suicídio e também celebrar as contribuições da comunidade hispânica latina para o bem-estar das nossas famílias e comunidades. Junte-se a nós para apresentações incríveis, palestrantes nacionais e para celebrar os ganhadores do Prêmio de Conquista de Vida em Saúde e Comportamental Latina. O evento está repleto de apresentações inovadoras, oportunidades de networking, um leilão silencioso, expositores e patrocinadores que estão promovendo a saúde comportamental latina por meio de treinamento, assistência técnica, desenvolvimento de liderança e você pode entender como você e a sua agência podem se beneficiar dos nossos serviços diretamente. Para fechar a nossa conferência com chave de ouro, nós teremos um evento musical dividido em duas partes para homenagear a Selena e Vicente Fernandes. Nós teremos Jenny Pérez Sotolongo em um tributo a Selena e também Suzy Garcia juntamente com Pepe Martinez Jr. em um tributo a Vicente Fernandes com Mariaque na sexta-feira, dia 16 de setembro, às 7 horas da noite. Este é um evento beneficente aberto ao público, mas também para os participantes da conferência. Então sugerimos que você garanta o seu ingresso individual ou na mesa com antecedência para aproveitar um desconto incrível. As portas estarão abertas às 6h30 na sexta-feira e você pode comprar os seus ingressos através do código QR aqui na tela ou acessando o link na descrição desse vídeo. O valor arrecadado no tributo para Selena e Vicente Fernandes e no leilão silencioso da conferência irão beneficiar o programa JTR de Bolsas de Estudo da Nauba para estudantes universitários latinos que buscam um diploma em saúde comportamental. Visite o site da nossa conferência nlbhconference.com para se registrar, para fazer suas reservas de hotel, para inscrever-se e obter CIs e para saber mais sobre oportunidade de patrocínio, exposição e publicidade. Novamente, o meu nome é Priscila e obrigada por assistir a esse vídeo. Eu estou super ansiosa para te encontrar pessoalmente em setembro na Conferência Nacional sobre Saúde e Comportamental dos Latinos em 2022 em Las Vegas, Nevada, no Hotel e Cassino Sahara. Por favor, compartilhe essa informação com seus amigos, familiares e colegas. Fique seguro, saudável e lembre-se que estamos juntos. Até mais e muito obrigada!